Fala minha gangue, tudo bem com vocês? Estava com saudades de últimas equipes sobreviventes? Pois bem, hoje pessoal eu vou fazer um bate e bate, olha só, bate e bate, e é bom você ó, bater no like também, tá bom? Deixa o socão no like pra fortalecer a família e vamos nessa, depois de um século, fazer um bate e bate aqui no GTA mano, num funil gigante mano. Essa daqui vai ser louca galera, vai ser louca, tem quatro equipes, tá ligado? E a equipe que marcar dois pontos antes vence a batalha, a equipe que conseguir ganhar dois rounds primeiro, tá ligado? Aí vence a batalha. Mano, vai ser com esse caminhãozinho aqui ó, nu, vai ser embaçado hein? Gente, olha o tamanho dessa arena gigante, nossa vai ser muito louco! Mano, explode o like hein? O nosso objetivo é empurrar as outras equipes ali pro meio ó, e a galera já tá caindo. Boa! Um já empurrei, um já empurrei pessoal, sente a pressão! Um já ajudei, um já ajudei a empurrar velho, chama! Chama! Boa família, boa! Ó, azul, azul também tem que ir pra vala, azul tem que ir pra vala família, azul tem que ir pra vala, não tem como. Boa, azul tem que ir pra vala! O meu time é uma time rosa pessoal, rosinha show! Nossa mano, a galera tá querendo empurrar minha equipe mano, não pode não. Ó lá, ó, mais um caindo ó, foi! Nossa, quase que deu ruim, calma! Ô campeão! Boa! Mais um pra vala! Boa gente! Empurrei mais um, empurrei um. Ai, quase mano, por um fio de cabelo! Nossa, aquele azul ali se safou muito. Por um fio de cabelo família. Por um fio de cabelo mano, que isso! O pai tá online hoje nesse bate-bate, hein? Ó, o negócio é a gente pegar um pouco de... Altitude aqui ó, subir um pouco. Vê a galera lá embaixo, vai igual um... Dá um porradão mano. Ó lá, empurrei o maluco ali ó. Joguei ele, joguei ele ó. Boa! Mano, ajudei muito, ajudei muito, ajudei muito. Nossa, eu ajudei muito. Mano, mais uma pessoa que eu destruí. Eu tô muito online galera, eu tô muito online. Não sou vagalume. Nossa, por um fio de cabelo! Quase que eu caí mano, quase que eu caí. O pessoal da equipe... Da equipe roxa, tá muito online mano. A da azul também. A azul também tá online. Ó aqui ó. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Ah, que azar mano. Nossaittens, eu destruí a galera fácil hein mano ali hein. Mano, tem umas bolas de boliche aqui ó. Vou demolir você, vou demolir você rapaz. Eu vou demolir você ô... ô 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 ô. Seu cabeça de galinha. Tem um galinhão aqui jogando comigo. Vou bater nele mano, vou dar uma surra nele. Surra na galinha. Surra aquática Ai, ai, mano Ai, ai Peguei assistência na morte de uma pessoa ali, ó Bravo Aê, família É nóis, vamos ver quem que vai ganhar, né Talvez a nossa equipe vence ainda essa batalha aqui Vamos ver qual cor que vai vencer Olha, tem duas pessoas na minha equipe Na equipe rosa Duas na equipe azul E duas na vermelha Ó Ai, ai, ai Não Não pode que não Pô, velho Ah, mas agora tanto faz Ah, o Toad caiu, mano Tava na minha equipe Tá, vamos ver o que que rolou aqui Perdemos, né Rodada vencedora, velho A gente ganhou esse round aqui Faz tempo que eu não faço Boa, ganhamos É que a gente conseguiu um kill, galera Ó, vencemos esse round Mano, conseguimos vencer essa batalha É que quando tem muita equipe Como essa última equipe sobrevivente aqui Tem quatro equipes Aí, tipo, fico Com a cabeça meio bugada, assim Mas se a gente vencer mais um round Aí o jogo é nosso Então, vamos nessa Deixa eu ver em qual equipe que a gente caiu Nessa segunda rodada Caímos do lado da equipe Azul A equipe azul antes mandou bem, hein Equipe azul no meu ver Mandou super bem antes Ó, as bolas de boliche aqui Pra atrapalhar um pouco, né Vai pra vala Que susto Hoje não Hoje não Nossa, não aparece nem o mapa, galera Bugou até o mapa É muito caminhão aqui Esse caminhão é difícil de controlar Esse caminhãozinho aqui é difícil, mano Quando você capota, velho Não descapota Ó Boa, mais um Destrei mais um, gente Eu fico feliz Quando eu consigo empurrar uma pessoa Ali pro funil, mano Porque é difícil, velho É difícil de empurrar De você dar o último A última batida, sabe É difícil, velho É difícil Boa Empurrei 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 mais um Boa Rosinha Tá louco? Vai cair o Rosinha E eu vou te levar lá pra baixo, mano Só pra você parar de ser vacilão Boa Isso daqui, ó Rosinha Achou aqui, ó Nossa, mano O maluco da minha equipe destruiu os dois Vocês viram isso, gente? Empurrou duas pessoas E olha só Tá sem o mapa, galera Tá sem o mapa O mini mapa Acaba com os rosa Não Ah, eu caí junto com ele, mano Mas pelo menos eu consegui destruir, velho Eu consegui destruir pelo menos Da minha equipe Esse daqui Da minha equipe Esse aqui da minha equipe Sobe aqui, seu vacilão Seu rato vagalume Sobe aqui, seu ratão Ah, brilha de rato Ai Aqui, ó Destrói Mano, é briga de galinha aqui, velho Dois bobão, mano Um batendo no outro Não vai, mano Só soco no ar, velho Bom, galera A minha equipe aqui Os azuis, ó A gente tem três pessoas aqui, ó Tem três pessoas vivas Três pessoas vivas Mano Mentira Sobrou uma pessoa da minha equipe Mano Sobrou só uma pessoa da minha equipe No jogo todo No jogo todo, galera Sobrou uma pessoa da minha equipe A gente imitou demais Uma não Duas Sobrou dois caminhões Azul Mano A gente imitou demais, galera Porque o negócio é o seguinte Deu mole, ó Vapo 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 Vencemos, galera Vencemos esse funil aqui Mano, eu consegui alguns kills, hein Eu consegui, tipo, kills, assim Entre aspas, né Eu consegui empurrar Muita gente pra fora da plataforma Muita gente mesmo Nossa, por pouco que eu não fico até o final, gente Aí, ó Yes, yes, yes Vencemos, galera Vencemos essa batalha É difícil vencer uma batalha dessa Porque tem quatro equipes, né, pessoal Quatro equipes é muita equipe Muita equipe mesmo Mas conseguimos vencer Foi muito show E... Mano, eu acho que vou fazer mais um round Aqui no Repeteco Porque eu gostei Achei muito legal essa batalha aqui Curti, curti demais E olha só Todas as... Equipes aqui estavam balanceadas Tava show de bola E eu fiquei em segundão, né, manos Olha isso Até numa última equipe sobrevivente A gente fica em segundão Então, pessoal, vamos nessa Vou puxar aqui o Repeteco E... Partiu Tamo de volta, pessoal Tá começando aqui mais uma rodada E eu coloquei só um round Então a equipe que vencer Essa rodada aqui Vence o jogo já Mano, antes foi bizarro Mano, a gente venceu Duas rodadas seguidas Olha que legal A gente já começou de novo Com o Caminhão Rosa Que deu sorte antes, né Antes deu sorte Nossa, eu gostei dessa batalha aqui, mano Fazia tempo que eu não trazia Bate-bate pra vocês, né Bate-bate Fazia um século Não fazia bate-bate E... Pô, tava com saudade, família O seu vagalume Vai cair, mano Você vai cair, seu jamelão Eu vou te derrubar Ai, família Quase que o pai ficou offline aqui Brinquei com o perigo aqui, hein, mano Cê tá doido Cê tá doido Olha a galera caindo lá, ó Ixi, brinquei com o perigo, mano Real Real Real, 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 real Total Opa O maluco quis me enganar Opa Opa Hoje não Mano, o maluco veio seco, mano Pra me empurrar E ele deu aquela freadinha Ai, ele caiu Ah, agora o maluco me empurrou, velho Deu mole a vá É, eu acho que nesse repeteco aqui a gente não vai ganhar não, mano Deu muito ruim Será que tem algumas pessoas aqui embaixo? Bicho Que maluco aqui, ó Tá pedindo like? É isso aí, deixa o like Deixa eu te dar aquela porrada Boa, massa aí, ele Você agrediu tal pessoa Tá maluco? Boa Boa, 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 boa É isso aí, família Olha a gang aqui, ó Deixa o like, família Vamos ver o que vai rolar, hein É, a gente tá ganhando aqui a batalha A gente ganhou, na verdade A gente tá ganhando porque a gente Fez um kill aqui embaixo, né Mas vamos ver o que vai rolar ainda Que tem dois minutos pra acabar o jogo Dois mil anos depois Bom, galera, acabou a batalha Ah, essa daqui a gente perdeu Essa daqui a gente perdeu Mas, galera, foi bem divertido Deu pra matar a saudade aqui do bate-bate Aqui no GTA Querem mais bate-bates Aqui no canal, pessoal Deixa o like, tá? Pra eu ficar sabendo aí Se o vídeo tiver muitos joinhas aí Eu fico sabendo que vocês aí Querem mais bate-bate como esse Tá bom? Tamo junto Um abração aqui do Lipão Até a próxima e fui Tchau Tchau